Tá foda esse Zenyatta, hein? Ele está jogando naquela dificuldade, morreu. Especialista. Mas o Zenyatta, ele esquece que ele cura. Tô de ult de novo, né? Eu carrego muito rápido nesse modo. Nossa, a torre? O DRAGÃO TUDO CONSOME. Nossa, aquele headshot nela. Ele ficou satisfeito de matar. E eu vejo aquilo que está além de minha visão. Marcado. É, não tem como morrer não, seu bicho. Ah, tem sim, com... Esses bichos acertam e eu tiro pra cima. Acho que as bombinhas do Zenyatta também chegam aqui. Chega. Chega aonde? Aí chega. Seu tormento acabou. A marca do dragão. Precisa de cura. Obrigado. todo mundo tô concentrado ah, puxar o assunto aí gente é merda nossa, acertei o pneu ali eu vivo, eu tô beijo eu errei todos os flechas eu tô beijo, eu tô beijo, eu tô nervoso pronto, eu tô assistindo a kit agora que orgulho no meio da batalha o aliado mais poderoso do Adolf Nuggenstein abarrecido meus cercos nunca morrem fio e nunca 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 Ai ai A porta Espera, você não pode morrer? Ótimo, demora uns segundos pra renascer, não pode morrer todo mundo Acho que ele tá demorando meio ano pra renascer Eu morro, não, não sei lá não Desafio Eu vou ir pra eu não renascer Tô esperando você renascer lá Oxe, o Jukinstein tava marcado que ia morrer, mas ele não morreu Jukinstein Ele faleceu Acabou minha água aqui em casa, tô sem água, velho Bota no sem fim ou nesse mesmo? Eu falei, eu falei pro Lucas mandar no Discord que eu ia fechar o Face Ele me... o Face, velho Eu vou andar de viajar daqui até São Paulo, dar um muro na boca desse menino Só que ele se chama Lucas Só que ele se chama Lucas Tadinho Bota sem fim, sem fim, sem fim Espera ai, espera, ah não, pode ir jogando, vai demorar pra cacete pra baixar o jogo Ai, tu acha que tu roda aqui? Caralho Eu vou tentar, vou baixar agora o jogo Joga tudo no low Joga tudo no low Do ron do um dom Vou te lembrar um pen drive do jogo, nem sei que vocês jogaram Tá bom, traz ai Vocês moram perto de vocês não, né? Não Vocês são gays? Quem mora perto de mim? Ninguém, nem ajuda Tô conversando com o menino aqui Pariu Puta que pariu Agora mais perto do Vitor do que qualquer um Puta que O Vitor mora em São Paulo O Vitor é cookie Só que mora em São Paulo é cookie O São Paulo mora em meio daqui De moto eu faço em meia hora Meia hora daqui pro hospital Porra, tem um velho lá Que tem uma meia cilindrada O cara botou 270 por hora Eu com a moto dessa eu morri em um mês Em um mês eu morro com a moto dessa Bota no 100, enfim Mas eu não sou o líder O Vitor não vai jogar? Pode jogar Por baixar vai demorar pra cacete Só amanhã Peraí eu já volto Tá estranho ele comendo essa abóbora Tá streamando? Tá streamando? É, ele tá streamando O Vitinho Tadinho do Vitor Tanto jogar as coisinhas Não pode jogar Deram instapik Deram instapik Eu vou de macrel Instapik? Você não inventava aí? Você tá louco? No Torbjorn Ah, isso aí sim Ih, era pra deputar da minha skin Era pra deputar do Van Helsing Tá com uma Cris em minu? Tô com o da U da Máscara Freia Fica ganhando um monte E assistência Porque eu tô com o negócio Não O Torbjorn Não vai botar essa torre não? O Torbjorn Uma presença maligna Sustou um tempo Ação O Torbjorn O Torbjorn Vai já? O Torbjorn 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 Mas, rapaz O Torbjorn Tomara que não Tomara que cai A câmera disse Por que caiu? Não A câmera anunciou, né? Ou, não Foi, calma A palavra Foi, que mandaram o viador Foi Era um post Com o post do viado Foi o meu não, né? Não Não Escrevei o viado Porque o post Publicaram Aí o O Zuki Ah, porque se inscreve o viado Ele já Mano, mas caiu o grupo inteiro Por causa do comentário Não, comentário não Foi o post Tinha tanta coisa pior Mano, o Lucas Ele me postou um parto Naquele grupo Mas Durou tipo Dez minutos Que ele parte Tipo Mano As pessoas Estão ficando loucas Né, mano Esses dias Eu vi um pessoal Que estava pronto Porque o Facebook Censurou uma foto Uma teta Mamentando, velho É uma teta, mano Não importa Se está mamentando É coisa do Olha onde o Tobi Botou a torre dele Onde? Onde? Estou vendo não Passou por tu Aí, ó O Zumbi passou Estou procurando a torre O Zumbi passou por tu Você usou o micro-ondas Ele está pegando fogo Tá pegando fogo Bicho É por isso que eu tirei ele da tomada Marlene Como que o Tobi Botou a torre lá Olha o bicho Atrás Pô, isso é 14GB O Overwatch O que? Só 14GB Olha o Zumbi Passando por tu De novo Atrás de tu Mano Eu matei Mata aí, mano Você está Eu estava focando o Macrel O Macrel Não, o Porco E eu estou focando também Que eu preciso da Discord nele Você está no Discord já Ah Que graça Não dá de viajar até a Bahia Dá um socão na tua boca Até cortar meus dedos Com esse aparelho Violência Violência doméstica É só sair de casa Que daí não Eu não saí, pô Olha o outro ali, ó Olha lá, o Tocad... Tá com o Norby Caralho, esse Junkin's Tá fudido A minha é tudo Vitor, como é que esse Micronus está pegando fogo? Pega fogo Mas esse é o objetivo dele É pegar fogo Não, é pegar fogo É esquenta comida Não esquenta com fogo, Felipe Pelo amor de Deus Ele esquenta como? Então como é que ele esquenta? Ele muda de pólo Elétrico Porra, o Tobia não fala o jeito certo não Ele esquenta com micro-ondas Pariu Ele esquenta com micro-ondas Tocou a orb, sabia? Tocou a orb, sabia? Ele esquenta com micro-ondas Finalmente a opção Olha, tá falando que vai durar umas 4 horas pra baixar o lado do jogo Tá rápido, não tá? Meu Deus, Vitor Tá aí, vê se é a frente Tá, meu Deus O fogo do dragão tudo consome Essa é a realidade da sua vontade Violência, hora de soltar as coisas Violência, sim Onde tu dorme, pára-se Liste num vulcão Queda pra bombar Oh! Não engano O porco de novo... Ih, morreu o Bacon. Ih, também, nem eu tava de zóio na vida dele. Mas aí o porco, ele rushou o porco, né? O porco tá dando muito dano. Tem dois porco. Ele errou o hook em mim. Tô matando um zumbi. Tem um zumbi na porta. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá, foda-se. Meus servos nunca morrem. O meu está no Discord. Volta, cara. Caralho, me derrubaram, me derrubaram. Eita. Nossa, que morri pro bichinho. Porra, quando eu vi no portão. Deixa o portão. Caralho, esse porco me derrubou o hook. Eita de bot. Tem bot. Meu problema não é nem o corpo. Meu problema é o JQ Red. Eu joguei stun nele, mas ele não pegou stun. É porque que era pra matar o Junk Red era o... Era o anão, né? É, o anão tinha que jogar o ult dele lá, né? Nossa, o Junk Red caiu. Cadê o C? Matar não. Hora de aceitar as contas. Vou matar o bom cara. Caralho, dois cifador. Caralho, dois cifador. Lá tem um inimigo. Não saiba. Ele me deu a quarentena. Eu não sei. Eu não consigo ultar com uma crema. Sempre erro, por algum motivo. Ah, eu sempre tomo na... Coisa... Uma porrada contra eu. Esse vale tá me focando, vei! Hum, não porra é o fico. Isso, rapaz. Só doze de vida. Pô, todo mundo te foca, Felipe Quase eu morro de novo Quase Nossa, outra? Hora de acertar, Felipe Ô, caralho Queria jogar de reaper nesse modo Agora o Tompa não tá botando torre, botou agora Zumbi, zumbi, zumbi Zumbi Pô, mas vocês estão deixando o portão cair já, velho Ô, Vitor Ô, Vitor Toma o mundo Não, não tomamos de vocês, vamos de todo mundo Aí Mas também, né Alguns bichos tentando matar nós É difícil Se concentrar no portão Portão Hora de acertar as contas Caralho Caralho Porra, esqueci, mas não deu tempo pra lutar Nossa senhora Você esqueceu de apertar o... Nossa senhora O quê? Esqueceu de apertar pra atirar, Felipe Foi Eu também faço isso Não, porque eu tava tentando Matar os dois de uma vez Você vê? Como é que é? O que que você faz? Eu sempre fico de olho no tempo ali no meio Nem vejo quem tá mirando Descorda pelo meu jogador Descorda pelo meu jogador Vem em caixa Também ganhei caixinha Também ganhei uma Oxi Mas falta uma... Mas falta uma vitória do arcade pra mim ainda Vai sim Eu ganhei uma que não é do evento, hein Eu ganhei um... Negócio roxinho que era dinheiro, velho Eu ganhei do ano passado, Vicky Acho que é do ano passado Do Torb Ganhei a pose da Moira também Da... A Boba Não tem nada de bom Só a voz Que bosta, velho Só construir Ai, mano Que saco O Lucas fica falando que é pra entrar Ah, falou, falou, tem que entrar agora Lucas é gay Lucas é nome de gay Quem tá assistindo a live também, por que pariu? Não sei não Essa é de zero de novo WhatsApp Pode alguém selecionar, né? Você? Não, já selecionei já Eu juro que eu tenho selecionado essa porra Eu tenho selecionado o Torb, tem ideia de estar pegando o Torb, velho Não foi não Ah, labrã Você tá parecendo o grupo de atividade Que merda, vai de uma cri de novo Pois é, né? Só sobrou esse lixo É, o soldado também é bom Não, mas pra esse modo, melhor é o McCree, né? Porque ele mata o boy Não, depende O McCree, eu prefiro o soldado, velho Vem aí, tanto faz Por que você não coloca uma torre direito, a gente sempre coloca... Calma, eu errei o lugar Eu vou colocar ela no lugar que eu quiser também Calma, eu errei, mas é onde eu quiser Calma, eu errei, mas o problema também é meu Cara, essa careca do Reaper não tem como, velho O Reaper fica careca Olha aí, velho, como eu matei o Reaper Eu ainda não dá pra ver O cara que está contra ele Ele fica só voando, o que ele faz além disso? Abre os olhos Ah, você batou no punho Um soquinho Por que não tem um... Para aquele filha da puta lá que fica parado E fica atirando Bastion Junkwet Abaixo Abaixo É muito louco você botar o Bastion nesse modo aqui Realmente Mas esse é foda, hein Ele é só lá, esse aqui Nossa, no outro já era Qual o Tobias que eu quero jogar ali em cima? Mas como tu quer jogar ali em cima? Então... Na insu... O Bastion só passava mal quando tinha as Oricas e os outros Bastion, né? Por que... Porque eu sem Hardware Eu só queria dar a Dash Os Reinhardt era bom da Dash na Oricas, na verdade Daqueles... Os Bastion? Hã? Os Bastion na Insurreição Os Bastion na Insurreição carregavam, como eu estou falando Você não lembra? Então, mas era bom... O Reinhardt da Dash nos Bastion? É... Nos Oricas, na verdade Batei na Oricas, Felipe Contas... 3... 2... 4... O LIC acertou o nosso dos... 511... Eu voltei pra não morrer aquela hora... Não esquece de... Apertar o botão esquerdo... Você está com muita delay, Vitor Alive... Não, é culpa minha, eu acho Desculpa. O que eu faço... Caralha, é confuso... Aquele fodido jogou lá em cima Como que eu... Ele ficou tentando aí... Porque está confirmando... Ele tem um tempão de jogar... Eu sei que aquele fodido consegue Porque eu não consigo... Porra, você outou de ranço? Não vou querer ter não, que eu to focado do meu lado. É, eu falei, cara, eu to de ranço lá. Se fodeu. Quem é isso? Eu queria deixar as bolinhas passarem, parece que não sei. Os viajantes haviam combatido os ataques iniciais do Doutor Munenstein. Mas uma jogada, não apenas começaram a eliminar o melhor. Caralho. Conseguiu, Tobias? Quase. Quase. Caralho. Sai de top-down. Sai de DNA. Caralho. Acabou a linha. Não, foi o zumbi na... Por que você não toque? Porque ele usou a skill dele pra ficar imune ao meu tiro. É verdade. Ele viu isso aqui. Você tá jogando aqui, Tobias? Não consegue jogar daqui não, daqui de cima pra lá? Joga assim. Tem, tá? Vai vir mais do céu. 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 O ar ficou carregado. Quase. 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 Olha o dragão indo. Essa é a realidade absoluta. Não havia um pneuzinho, né? Cadê lei? Para cima. Fique aí mesmo. Meu choque da mascote. O Pneu. Pneu. Vai durando tudo. Ele tá jogando por isso. Fique aí mesmo. Caralho. Vai durando tudo. Pneu. Eu vou ultrar. Eu vou ultrar. Vou ultrar. Cê não me enganou, cê não me enganou. Pera de tirar. Se não me enganou, cê tá errando um cu, puta que pariu. Seria mais se você tivesse em vir de soldado então, mano. Os viajantes deve ser depois de ouvir o microfone. O Vito deve tá com um delay porque... porque tá instalando o jogo, né? Também. Ai, eu cheguei pro chame, não zé. Vamos pra ele se curar. Ai, cê conseguiu. Tá vindo? Não tinha visto. O que que ele conseguiu? Botar a torre lá em cima do negócio. Agora ruim que ela só mata quem tá longe, não mata quem tá perto da porta, né? Não, né? Pelo menos mata. Não mata não, porque lá não tem um ângulo pra atirar de quem tá lá embaixo. Ai, Tupi, aguenta aí. Não tem range. Puta, merda. Não tem range. Mas é longe o dano que o de longe vai chegar menos perto, né? Caramba. Tiria ult dele. Nossa. Pô. Ult do Top de Orange, ele só joga lava, né? É, agora ele joga lava. Devia ter guardado na Mercy. Achei o mito rápido. Joga no Junkie Rats. Qual o problema da morte? Não! Meu Deus! Ai, eu caí da escada. Me cura, me cura. Eu cura, eu cura, eu cura. Tô com 9 HP. Morri. Puta que pariu, demorou tanto assim, mano. Eu tô ficando sobrecarregado. É pra... É porque quanto mais HP, mais demora pra fechar, pra matar. Estou estendendo os apetivos. Ok. Os bichos têm muito HP. Os bichos têm muito HP. Ah, eu chego. O que ela tem muito HP? Tão, eu morri por isso. Deu responso, eu já morri por isso. Caralho. Cotazas contas... Outro surfador? Outro da formiga. Outro da formiga. Outro da formiga. Esse Reaper tá muito bravo, velho. Já tá demorando quanto tempo pra você respawnar? Aumenta o tempo? Aumenta quando vai morrendo, não aumenta. Eu não ensurrei e só aumentava. Não sei se é igual aqui. Acho que não é. Eu nem preciso ter atenção. Eu não consigo ter atenção, não. Cadê o Tobias? Eu não tô vendo o Tobias. Ele acabou de nascer, ele tava morto. É que eu sou mais baixo, você não olha pra baixo. É, foda. Eu olho sim. Calma, eu tô brincando. Calma. Eu também tô. Eu não sei como é ter esse ângulo de visão do outro. Tom. E esse escudo aí da... Da simetria? É um escudo que pega de ponta a ponta do mapa. Do mapa não. Do mundo, né? Do mundo inteiro. Tira logo, Felipe. Calma, Felipe. um jogo de Tá bom. Tem uma alíquina. Tem uma alíquina, cara. Tem uma alíquina e o Bolt. Tem uma alíquina. Tem uma alíquina. Tem uma alíquina. Não tem uma alíquina. Eu sou tão ruim. Tem uma alíquina, mano. Morri Ele focou em mim vei Quando o porco me viu ele ficou focando em mim Até me matar Ih só tenho um kiss Porco te amo Porque se eu não to direto vai se fuder É porque se eu esperar eu tiro mais dano Vitor Nossa o Carlos já saiu Deixa eu tentar entrar na conta Desse cono desse meu amigo Já tô com vontade de dar um morrão Na boca dele Caralho o nome do milho Hã? Pera ai que eu vou Tem que sair aqui ainda Desconectar Sober Rapaz pensando em comprar o instinto Agora eu não to minha cara É paciência Ai eu não tenho paciência ainda Ele nunca vem os instint que eu quero Tá bom? Vitor eu vou ver se eu consigo diminuir a latência aqui Pera ai Tchau 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 Tchau